Hoje eu descobri Que sem o Teu amor Eu morreria hoje mesmo Então eu vim aqui Trazendo os meus pedaços Olha o que sobrou de mim Eu sei que o culpado Outra vez fui eu Fiz tudo errado E o que era lindo se perdeu Me ajuda outra vez Senhor Me dá de volta o que era meu Me ajuda Me ajuda Deus Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor que antes Quero ser melhor que antes Eu sou de Deus Eu descobri Sem Ti eu não vou viver O que seria de mim Se um dia eu te perder Hoje eu vim me humilhar Rasgar o meu coração Deixarei me derramar E tocar o teu coração Faça o que for preciso Faça o que for preciso Me ajuda Me ajuda Me ajuda Deus Me ajuda Deus Me dê mais uma chance Não me deixe só Não me deixe só Quero ser melhor que antes Quero ser melhor que antes Muito bem Não me deixe só Não me deixe só Quero ser melhor que antes Eu já estou Aleluia Obrigado.